Muito bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados, bom dia a todos que nos acompanham. Na 25ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça, havendo quórum regimental, declaro aberta nossa 25ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. Vossas Excelências receberam a ata da 24ª reunião em vossos gabinetes, a qual coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados, concordo com o parecer, permanece como se encontram. Aprovada a ata. Só confirmando, mais uma vez a todos e àqueles que nos acompanham, que, a partir da deliberação da maioria dos membros da CCJ, antes do início dessa reunião, a partir de agora, todas as nossas reuniões serão presenciais e não mais híbridas. Passamos a palavra ao deputado Nazareno Martins, que lhe damos as boas-vindas, que representa hoje o deputado João Amin. Senhor presidente, representando o deputado João Amin, eu trago um ofício do deputado, com o ofício 92.6, de autoria da entidade social, que solicita a alteração do endereço da organização para o movimento e o desporto adaptado, com sede do município de Florianópolis. Ao considerar o rol de documentos exigidos legalmente para que se proceda devido à alteração, constatou-se a ausência da lei de utilidade pública municipal atualizada, em que encoste sua nomeação. Por esse motivo, solicita-se diligência à entidade, para que prevencie a devida juntada. Isso é o ofício do deputado João Amin. Pede diligência, senhor presidente. Parecer e voto ao ofício 92.6, 2021, de autoria de entidade social. Parecer e voto do relator é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. Era isso que eu tinha, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Nazareno. Eu que agradeço. Passamos, então, à deputada Paulinha. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, meus colegas, assessores. Eu trago três matérias, senhor presidente. O PL 305.4, 2021, de autoria do colega Filipe Estevam, que altera a lei 17.292, que consolida a legislação que dispõe sobre os direitos da pessoa com deficiência. Nós estamos apresentando diligência à Fundação Catarinense de Educação Especial e à Federação das APAES e à Associação Catarinense de Autismo, a ASCA e a PGE. Parecer ao PL 305.4, 2021, de autoria do deputado Felipe Estevam. Parecer e voto da relator é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer da relatora. PL 322.5, 2021, de autoria da minha querida colega Marlene Fengler, que dispõe sobre o direito da gestante com deficiência visual residente no Estado de Santa Catarina ao atendimento pré-natal humanizado por meio do acesso a imagens de ultrassom do feto em 3D e adota outras providências. Um projeto repleto de sensibilidade, como a nossa querida amiga Marlene, que busca garantir a gestante com deficiência visual o atendimento humanizado que permita que ela conheça o seu feto. Eu não encontrei, senhor presidente, inconstitucionalidades na proposta. Temos jurisprudência aportada já pelo Supremo de posicionamento favorável à iniciativa parlamentar que institui políticas públicas dessa natureza e, diante do exposto, o nosso voto é pela admissibilidade da matéria. Parecer ao PL 322.5, 2021, de autoria da deputada Marlene Fengler. Parecer e voto da relatora é pela admissibilidade da matéria. Em discussão... Senhor presidente, deputada Ana, pedido de vista em gabinete, por gentileza. Vista em gabinete, a deputada Ana Campagnolo. E tem o PL 235.7, 2021, para encerrar a minha leva de hoje, que é de autoria do deputado coronel Mousselin, altera o anexo primeiro da lei 17.335, que consolida leis que dispõem a instituição de datas festivas e festividades alusivas no âmbito do Estado de Santa Catarina para criar o dia estadual da legítima defesa. A matéria é autoexplicativa, senhor presidente, por isso que não vou me alongar. Não havendo quaisquer inconstitucionalidades aparentes, então nós votamos também pela admissibilidade da matéria proposta. Parecer ao PL 235.7, 2021, de autoria do deputado coronel Mousselin. Parecer e voto da relatora é pela admissibilidade da matéria. Em discussão... Senhor presidente... Deputado Fabiano. Eu não entendi muito instituir o dia estadual da legítima defesa, o que é que ele significa, se é comemorar a pessoa que matou alguém, se é reconhecer o dia, enfim. Eu quero estudar melhor, por isso eu peço vista em gabinete. Vistas em gabinete, deputado Fabiano da Luz. Passamos então à deputada Ana Campagnolo. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores deputados. Já para adiantar aos senhores, eu informo que todos os projetos de lei que estão sob minha responsabilidade têm parecer pela inadmissibilidade, pela rejeição. O primeiro institui o registro geral de caninos e felinos domésticos do Estado de Santa Catarina e controle de zoonoses. O projeto de lei é de autoria do deputado Márcio Machado e, apesar da sua nobre iniciativa, fica evidente que ele é inconstitucional por vício de iniciativa. Tanto o gabinete da consultoria jurídica da Secretaria do Estado de Saúde quanto a consultoria jurídica da Procuradoria Geral do Estado apontaram os mesmos vícios de constitucionalidade os quais foram acatados por esta parlamentar neste voto. Portanto, apontando o vício de iniciativa, nós construímos esse parecer pela inadmissibilidade da continuidade do projeto de lei 263.0 de 2021. Parecer ao PL 263.0 de 2021, de autoria do deputado Márcio Machado, parecer e voto da relatora pela inadmissibilidade da matéria. Em discussão? Não havendo quem queira discutir. Em votação, deputados concordam com o parecer, permissão como se encontram? Aprovado o parecer. Projeto de lei nº 186.4 de 2021, de autoria do deputado Jean Kuhlman, que institui o Fundo Estadual de Proteção e Bem-Estar Animal, FEPEBAN, no Estado de Santa Catarina. Da mesma forma, senhor presidente, as diligências também indicam o mesmo vício. A diretoria do Tesouro Estadual manifestou-se de forma contrária. Além disso, nós temos que destacar que a emenda constitucional número 109, de 15 de março de 2021, acrescentou um inciso ao artigo 167, vedando a criação de fundos públicos que pudessem ser alcançados mediante vinculação de receita. E, por último, em consonância com o que foi demonstrado pela consultoria jurídica da Secretaria do Estado de Saúde, constatou-se também que apresenta vício de iniciativa. Então, pelo exposto, nós votamos pela inadmissibilidade e da continuidade do projeto do deputado Jean Kuhlmann, apesar do seu mérito. Parecer o PL 186.4, 2021, de autoria do deputado Jean Kuhlmann, parecer e voto da relatora pela inadmissibilidade da matéria. Peço vista em gabinete, senhor presidente. Vistas em gabinete, a deputada Paulinha. O próximo projeto que estaria sob nossa responsabilidade, o 0046.4, 2021, nós estamos retirando de pauta, senhor presidente. Retirado de pauta. Em seguida, temos o número 25.0, de 2021, que é um projeto de lei também de autoria da deputada Paulinha, que cria o Banco Comunitário de Cadeiras de Rodas e Instrumentos Similares e Adota Outras Providências. Apesar da nobre iniciativa da deputada Paulinha, que, inclusive, está nesta comissão conosco, nós extraímos de todas as diligências efetuadas uma resposta de que este projeto é inconstitucional. O Centro Catarinense de Reabilitação também apresentou considerações no tocante às cadeiras de roda. A dispensação deste meio auxiliar de locomoção está normatizado pelas deliberações da Comissão e Gestora Bipartite, número 5021, de 2014. A referida deliberação estabelece que a porta de entrada para acesso a este serviço se dá pela unidade básica de saúde do usuário do SUS. Também no tocante à constitucionalidade, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser inconstitucional uma lei de iniciativa do Poder Legislativo que desencadeie nesse aumento de despesas públicas em matéria e que isso é matéria exclusiva do Poder Executivo. Por essa razão, votamos pela inadmissibilidade do projeto 25.0 de 2021. Aparecer ao PL 25.0 de 2021, de autoridade da deputada Paulinha. Aparecer e voto da relatora é pela inadmissibilidade da matéria. É em discussão? Sr. Presidente, só para eu não deixar de fazer uma consideração sobre a matéria. A iniciativa, de fato, tem discussões constitucionais. Eu me rendo ao parecer da Ana. De fato, a iniciativa tomada, ela, mais que tudo, abria discussão para a necessidade de o Estado atender essas pessoas. Eventualmente, nós propusemos matérias aqui que depois acabam tomando corpo e voz junto ao governo e adensando a ações que precisam ser providenciadas. Nós precisamos consolidar os trabalhos do governo na política de assistência à pessoa com deficiência, mas eu não posso discordar na totalidade do parecer da Ana, portanto, me dou por vencida na questão constitucional. Obrigada, deputada Paulinha. Obrigada pela compreensão. Não há mais quem queira discutir. Em votação. Deputados, concordo com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer da relatora. Obrigada, senhor presidente. Agora sim. Nosso último projeto é o PLC 10.9 de 2020. Inclusive, já peço desculpas aí, assessoria. Nós confundimos no digitar a autoria do projeto. Escrevemos no documento o deputado Sargento Lima, mas nós já estamos providenciando a troca. O autor, de fato, é o deputado Paulo Eisson, do PT. Esse projeto de lei altera a lei complementar 5.8.7 de 2013, que dispõe sobre o ingresso nas carreiras das instituições militares de Santa Catarina e estabelece outras providências. De forma resumida, o projeto aumenta a idade máxima de ingresso da Polícia Militar para 35 anos, além de estabelecer o mínimo de 30% de ingresso de efetivo das vagas autorizadas para mulheres, seja praças ou oficiais. Eu peço licença aos senhores, mas dessa vez eu vou ler o voto na íntegra, embora muito curto. Inicialmente, destaco a nobre iniciativa do deputado proponente, entretanto, preliminarmente, é necessário pontuar que existem vícios insanáveis na mesma, visto que viola o princípio da separação dos poderes, invadindo uma competência que é exclusiva do Executivo. Por essa razão, também é evada de inconstitucionalidade material. Em relação ao vício de iniciativa, a lei que se pretende alterar por esta proposição diz respeito ao ingresso nas carreiras das instituições militares de Santa Catarina, PMSC e CBMSC, órgãos que se pretende terem um funcionamento alterado por este projeto de lei complementar e que está vinculado à Secretaria de Segurança Pública na esfera do Poder Executivo, sendo assim, de iniciativa, uma iniciativa de propositura que altera um regimento que cabe exclusivamente ao governo do Estado de Santa Catarina. A inconstitucionalidade material do projeto de lei em voga se dá pela violação do princípio de separação de poderes, ofendendo assim o disposto no artigo 2º, parágrafo 1º do artigo 61 da Constituição da República e parágrafo 2º do artigo 50 da Constituição Estadual, caracterizando manifesta intromissão na função confiada ao Poder Executivo. Assim, também entendem o IPREV, a PM e o Corpo de Bombeiros, e também a Diretoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas da Secretaria do Estado e da Administração, que foram consultados através de diligências com pareceres contrários. Então, por essa razão, nosso voto é pela inadmissibilidade. Aparecer ao PLC 10.9 de 2020, de autoria do deputado Paulo Roberto Exel. Aparecer e voto da relatora é pela inadmissibilidade da matéria. Tem discussão? Sr. Presidente, eu concordo com o voto da deputada Ana, que apesar da boa intenção do deputado, ele é um projeto totalmente inconstitucional, com vício de origem, por isso eu quero votar com a deputada Ana Campanhoto. Olha o PT mudando aí seus ares. Eu acho que o Fabiano, na próxima eleição, vai ser filial ao mesmo partido que eu, presidente. Olha, o namoro está grande. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Deputados que concordam com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Obrigado, deputada Ana. Passamos ao deputado Maurício Scudilac. Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia. Senhores deputados, todos que nos acompanham. Eu tenho para relatar aqui, parecer ao projeto de lei 32.9, 2019, que dispõe sobre o uso de nome afetivo de criança e adolescente sobre guarda provisória concedida em processo de adoção nos cadastros das instituições de ensino de saúde, de cultura e lazer, no período que anteceder a extinção do poder familiar originário. Esse projeto já passou pela comissão, já recebeu parecer. Na época, o relator foi o colega deputado Coronel Mousselin. Em seguida, o projeto seguiu para análise nas comissões de mérito, sendo a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, a qual recebeu emenda modificativa do deputado Sargento Lima. E na Comissão de Defesa do Direito à Criança e Adolescente, ambos com aprovação, nos moldes da emenda apresentada. Diante do exposto, o projeto retornou para essa comissão. Da análise constitucional, conclui que a emenda não fere os princípios e normativas constitucionais, resguardando a separação dos poderes e as competências privativas do Poder Executivo, conforme a Constituição. Diante da análise constitucional e legal, voto pela admissibilidade na forma da emenda modificativa apresentada pelo deputado Sargento Lima na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. É o parecer, senhor presidente. Parecer ao PL 32.9, 2019, de autoria da deputada Paulinha. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade nos termos da emenda modificativa em anexo. Tem discussão? Presidente. Fabiana aqui atrás. Deputado Fabiana. Eu só quero pedir vista. Corrigir. O senhor foi o relator. Sim, eu fui o relator desse projeto na CCJ e eu tenho um outro projeto que é, como se diz, ipsis literis, que é um contra o C e contra o V. E aí eu só quero pedir vistas para tentar na próxima sessão anexar os dois e já encaminhar num só. Obrigado. Vista em gabinete, deputado Fabiano D'Alus. Eu tenho para relatar. Eu não vou nem discutir a matéria naturalmente, porque eu já tenho um pedido de vista, eu só queria pedir para o Fabiano, se por gentileza pudesse realmente devolver na próxima sessão, para a gente retomar com essa matéria em plenário. Eu tenho um grupo de pais que me perguntam todo dia quando votam, porque como ele já chegou ao plenário e a emenda do deputado foi de plenário, a expectativa é maior. Está, Fabiano? Obrigado. Está, amigo? Eu particularmente sou contra essa questão de alteração de nomes que não tenha sido feita de forma judicial, mas como houve o parecer dos colegas ali, votei pela admissibilidade. Particularmente sou o contrário, e já que a emenda do deputado Lima mantém o sexo, tem que declarar o sexo. Então, por esse motivo que eu votei favorável, a pesar das minhas restrições a esse tipo de projeto. No projeto 320.3-2021, senhor presidente, é da autoria do deputado Vicente Caropreso, que denomina Edgar Malut, o elevado de interseção entre a BR-280 e a SC-108, no município de Guaramirim. Da análise do projeto, verificamos a ausência de alguns documentos imprescindíveis. Então, nós pedimos a aprovação que retorne ao autor para complementação do projeto. Parecer ao PL 320.3-2021, de autoria do deputado Vicente Caropreso, parecer e voto do relator é pelo diligenciamento ao relator para complemento de informações. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pronuncem como se encontram. Aprovado o parecer. Parecer ao projeto de lei 194.4-2021, que institui o mês-maio-larange de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes no âmbito do estado de Santa Catarina e adota outras providências. O projeto em apreço foi lido na sessão plenária em 25 de março de 2021 e, em seguida, começou a tramitar nessa comissão com base no artigo 130 do regimento interno. Foi designado o relator proferir parecer pela admissibilidade. Seguindo seus trâmites, o projeto seguiu o Paraná nas comissões de mérito, ocasião em que foi apresentada emenda substitutiva global pela deputada Marlene Fengler, a qual foi aprovada nos termos da mesa. Diante dos fatos, o projeto retornou para tratar nessa comissão, para a reanálise de sua constitucionalidade e legalidade. Durante a análise do MEN, na Comissão de Direito à Criança e Adolescente, foi apresentada emenda substitutiva global pela deputada Marlene Fengler, onde foi instituído o mês Maio Laranja, no rol das datas e festividades alusivas no âmbito do estado de Santa Catarina. Ou seja, houve alteração do anexo terceiro da Lei nº 17.335, 2017, além da supressão do artigo terceiro do projeto original, uma vez que esse artigo elencava os objetos da campanha. Nesse sentido, diante da análise constitucional e legal, verifica-se que a proposta emenda substitutiva global apresentada na Comissão dos Direitos da Criança e Adolescente não invada competência do Poder Executivo, além de possuir interesse público. Dessa forma, voto pela admissibilidade do projeto de autoria do deputado José Lopes nos termos da emenda substitutiva global apresentada pela deputada Marlene Fengler. Parecer o PL 194.4 2021 de autoria do deputado José Lopes. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade nos termos da emenda substitutiva global. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, permissão como se encontram. Aprovado o parecer. Parecer no âmbito da nossa comissão ao projeto de lei 194.4 que dispõe sobre a instalação de brinquedos adaptados para crianças portadoras de deficiência em locais públicos e privados de lazer estabelecidos no estado de Santa Catarina. O PL sob análise foi lido na sessão plenar 30 de maio de 2019 na mesma data que começou a tramitar nessa comissão. Após, o projeto tramitou nas comissões de mérito, comissão de defesa dos direitos à criança e do adolescente, a qual foi apresentada é aprovada subemenda substitutiva global de autoria do deputado Jair Minotto, substituindo o termo pessoas com deficiência para crianças com deficiência e aprovado também na comissão de defesa dos direitos à pessoa com deficiência. Diante do fato, o projeto retornou a essa comissão para análise da constitucionalidade. Diante da análise da diligência, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social emitiu o parecer sugerindo a substituição do termo criança portadora de deficiência para pessoas com deficiência, conforme considerações apresentadas pelo Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Senão, vejamos, conforme direitos garantidos por meio da Lei Brasileira de Inclusão, Lei 13.146, 2015, todos os espaços públicos e privados devem estar adaptados para o recebimento das pessoas com deficiência e ou mobilidade reduzida. Cabe ressaltar que a supracitada lei foi elaborada após ampla discussão. Então, a lei do nosso colega Alba tem uma legislação federal já regulando essa questão. Ressaltamos que o termo correto que deve estar no projeto dessa lei seja pessoa com deficiência e não portadora de deficiência no que tange a todos os projetos de lei para esse segmento em virtude da Lei 169.3 para que possa ser alterada sua nomenclatura. Diante dessa manifestação e dos demais pareceres das instituições diligenciadas, sugerimos uma emenda substitutiva global substituindo o termo crianças portador de deficiência para pessoas com deficiência na forma de garantia constitucional prevista no artigo 5º capta da Constituição Federal e na forma legal Lei Brasileira de Inclusão 13.146 de 2015. Nesse sentido, diante da análise constitucional e legal, voto pela admissibilidade na forma da emenda substitutiva global apresentada nessa comissão e rejeito a subemenda substitutiva global apresentada na Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente. É o parecer, senhor presidente. Parecer ao PL 169.3 de 2019 de autoria do deputado Ricardo Alba. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade nos termos da emenda substitutiva global apresentada pelo relator. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. Obrigado, senhor presidente. é o que tínhamos a relatar. Obrigado, deputado Maurício. Passamos, então, ao deputado Fabiano da Luz. Bom, senhor presidente, deputadas e deputados, e a quem nos acompanha, quero, primeiramente, parabenizar aqui o deputado Moacir Sopelsa pela conquista do título das ovelhas na Expo Inter. Pena que as ovelhas são muito caras para ir para o espeto, não é, senhor Pelsa? Mas é merecido o título porque foi, catarinense foi lá no Rio Grande do Sul e roubou o título de campeã dos gaúchos, não é? Está melhor que a dupla grenal, o senhor conquistando mais título que eles. Parabéns, senhor Pelsa. Na sua idade com as ovelhas está indo bem. Eu quero, primeiramente, relatar aqui uma proposta de emenda à Constituição do Estado, número 6.4, de 2021, que acrescenta o parágrafo 4º ao artigo 120 da Constituição Estadual de 1989, de autoria do deputado Ricardo Alba e outros. A proposta de autoria do deputado Ricardo Alba e outros 13 deputados subscritores têm o objetivo de acrescentar o parágrafo 4º que diz o seguinte, serão de execução imediata as programações a que se refere o parágrafo 9º deste artigo e que se enquadrem nos registros do artigo 120C em caso de calamidades públicas e desastres naturais para as cidades que decretarem situação de emergência ou estado de calamidade pública devidamente homologadas pela defesa civil estadual, salvo os casos de impedimentos técnicos nos termos do parágrafo 11. Previamente, em cumprimento ao disposto no artigo 268 do Rialesc, esse colegiado aprovou o parecer pela admissibilidade da PEC em tela, sendo na sequência admitida pelo plenário em 18 de agosto deste ano, com o intuito de recordar o conteúdo da matéria aos meus pares, repriso que, conforme consta da justificação dos autos eletrônicos, a redação projetada prevê o repasse imediato das emendas impositivas destinadas a municípios que decretarem estado de calamidade pública, podendo, desta forma, auxiliar na mitigação de efeitos indesejados, citando como exemplo as fortes chuvas ocorridas no dia 9 de maio. no voto ante ao exposto em voto no âmbito desta comissão pela aprovação da proposta de emenda constitucional 6.4 2021. Parecer a PEC 6.4 2021 de autoria do deputado Ricardo Alba, parecer e voto do relator é pela aprovação da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. O 18 eu estou retirando de pauta, senhor presidente, e vou relatar o 78.1 2021 que dispõe sobre o registro de data da contratação dos serviços na fatura de prestação dos serviços de fornecimento de água e energia elétrica no âmbito do Estado de Santa Catarina de autoria do deputado Ricardo Alba. A medida se justifica, pois um dos meios de prova de posse de ações de uso capião é justamente o contrato de adesão com a data subscrita firmado entre o possuidor do imóvel e as empresas prestadoras dos serviços de água e energia elétrica. Esta matéria foi feita de diligência, todas as diligências vieram com parecer contrário pela inconstitucionalidade da matéria e por esse motivo é que o nosso voto também é pela inadmissibilidade da tramitação da matéria. Aparecer ao PL 78.1 2021 de autoria do deputado Ricardo Alba. Aparecer voto do relator é pela inadmissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, por isso como se encontram. Aprovado o parecer. E por último, eu tenho o requerimento de diligência ao projeto 273.2 2021, que dispõe sobre a salvaguarda e incentivo da Capoeira e cria o cargo de professor de capoeira na rede pública estadual de ensino do Estado de Santa Catarina, de autoria do deputado Márcio Machado. Muito embora de evidente interesse público, a proposta interfere da gestão da administração pública. Desse lado, acredito ser indispensável colher a manifestação da Secretaria Estadual da Educação e da PGE sobre a matéria. Por esse motivo, é a solicitação da diligência, senhor presidente. Parecer é o PL 273.2 2021, de autoria do deputado Márcio Machado. Parecer e voto do relator é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. Muito obrigado, deputado Fabiano. Passamos agora ao deputado Valdir Cobalquini. Senhor presidente, deputada Ana Campagnolo, deputada Paulinha, colegas deputados, só para lembrar, deputado Fabiano, além das, da ovelha, das ovelhas, também houve a premiação de uma vaca jersey, também da mesma, da mesma cabanha, diamantina, campanha, é isso, deputado Sopelsa, cabanha diamantina, lá em Irani, cujos sócios, um deles está aqui, o seu irmão Vitor, também, também, estendo meus cumprimentos publicamente. Mas, senhor presidente, o primeiro item da, da pauta, projeto de lei 109.2, 2021, e de autoria do deputado Coronel Mocelin, que pretende alterar a lei nº 16.402, de 2014, para implementar o abastecimento do veículo por meio de identificação eletrônica e validação da autenticidade do selo de GNV. A medida trazida nesta proposta visa buscar a proteção do interesse público, da incolumidade física, da saúde e da vida dos consumidores de combustíveis automotivos no estado que abastece em gás natural veicular, o GNV, outro tipo de combustível e impostos que forneçam ou outro tipo de combustível e impostos que forneçam o GNV. Na reunião desta comissão em 14 de 5 de 2021, fiz pedido de diligência a vários órgãos do estado e diante da manifestação de todos eles, farei aqui uma breve leitura a essas respostas desses órgãos e aí sim votando ao final pela continuidade da tramitação deste projeto de lei com pequenos ajustes em emenda substitutiva global. A Associação Caternense dos Organismos de Inspeção, a COI, explicita que os organismos de inspeção representados por esta associação apresentam premissa e legitimidade para emissão dos selos destinados ao abastecimento de veículos e a GNV, Gás Natural Veicular, mediante comprovação de atendimento pleno à legislação veicular e de trânsito vigentes e manifesta seu total apoio ao desenvolvimento de soluções tecnológicas com fulcro neste objetivo. O Gabinete do Comando-Geral da Polícia Militar enfatiza que a Polícia Militar poderá participar das ações de fiscalização para a exigência do selo GNV válido pelos postos de abastecimento informa que o projeto de lei 109.2 de 2021 está de acordo com a proposta apresentada pela Polícia Militar de Santa Catarina. O Conselho Estadual de Combate à Pirataria da Secretaria de Estado de Direito Econômico Sustentável, SECOP, assim opinou, considerando que a proposta de lei tem como principal medida coibir a prática de comercialização de produtos em não conformidade com a qualidade dos produtos e a proteção ao consumidor, bem como evitar a prática de concorrência desleal e a sonegação fiscal dela decorrente, opinamos favoravelmente ao encaminhamento para aprovação do presente dispositivo legal. O PROCON Santa Catarina manifestou-se no sentido de que a proposição é louvável e vai ao encontro das diretrizes estabelecidas na Lei 8079 de 90, que define que a informação deve ser clara e precisa ao consumidor. Por sua vez, o Secretário de Mundo Econômico Sustentável manifestou-se a favor do PL, ressalvado o posicionamento da Procuradoria Geral do Estado quanto à constitucionalidade e legalidade do mencionado projeto. e a Procuradoria Geral do Estado afirmou que a matéria do projeto de lei 109.2 de 2021 se encontra na esfera de competência legislativa do Estado de Santa Catarina. Isso porque, considerando as disposições do artigo 24, inciso 5, oitavo e décimo segundo da Constituição Federal de 88, a implementação do abastecimento de veículos mediante identificação eletrônica e validação da autenticidade do selo GNV envolve tema relacionado à atribuição concorrente do ente estadual para legislar sobre consumo, sobre responsabilidade por dano ao consumidor e sobre a proteção e defesa da saúde dos consumidores. A SCGAS entende que não existe ilegalidade na intenção da mudança da Lei 16.402 de 2014, mas apenas uma alteração da tecnologia identificou um ponto de atenção relativo aos impactos que serão causados aos usuários do GNV provenientes de outros estados ou países que circulam e abastecem no Estado de Santa Catarina e para não prejudicar esses usuários que visitam o nosso Estado ou que por aqui passam por suas atribuições profissionais. Vemos como mais adequado em princípio que esta iniciativa seja considerada em âmbito nacional envolvendo agentes da cadeia GNV de forma mais ampliada. Porém, no caso de Santa Catarina, vira tornar-se o Estado pioneiro na adoção da tecnologia proposta, o ponto de atenção destacado pela SEGAS refere-se ao prazo de 90 dias para adequações dos postos GNV, o que pode gerar um transtorno para os estabelecimentos e para os motoristas usuários do produto. E ressalta, para esta inovação ser totalmente implantada, possa ser necessário um período superior ao previsto no projeto de lei, que a melhor estratégia seria a adoção gradual e escalonada da nova tecnologia, evitando-se assim intercorrências indesejáveis a todos os envolvidos e para que os agentes da cadeia do valor do GNV possam se preparar adequadamente, inclusive os órgãos incumbidos da fiscalização. A Secretaria do Estado da Fazenda faz uma ressalva ao disposto no artigo terceiro, no tocante ao parágrafo segundo do artigo segundo da lei 16.402, que prevê que os recursos oriundos das multas serão recolhidos por meio de dare em favor das unidades orçamentárias do órgão gestor dos órgãos de fiscalização, sendo vedada a utilização dos recursos em despesas relacionadas a custeio. Quanto a esse ponto, a emenda substitutiva global adequa o texto do parágrafo segundo e do artigo segundo da mencionada lei para definir claramente a distribuição dos recursos, além de direcionar expressamente onde os recursos oriundos da arrecadação das multas deverão ser aplicados. Por último, recebi a ata da reunião do Comitê GNV Santa Catarina realizada no último dia 12 de agosto entre a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável e representantes intersetoriais da Administração Pública Estadual, partícipes do Comitê GNV em Santa Catarina no intuito do alinhamento informacional para que o projeto de lei que versa sobre a alteração da Lei 16.402 de 2014. Pela proposta trazida fruto da reunião desta reunião o Comitê do GNV apresentou uma emenda substitutiva anexa e que acolho integralmente no meu parecer cujas principais alterações foram 1. O projeto de abastecimento do GNV somente irá liberar o equipamento para abastecimento do veículo por meio de identificação eletrônica e validação de autenticação do selo do GNV 2. Os postos de combustíveis terão um prazo de 180 dias para a publicação da lei após a publicação da lei para a implantação do sistema de identificação e validação descrito no parágrafo anterior quando o bloqueio passará a ser compulsório para a atividade de venda do GNV no estado de Santa Catarina 3. A comprovação por fiscalização dos órgãos responsáveis pela emissão de alvaraz da não exigência do selo GNV válido pelos postos de abastecimento do GNV sujeitará o infrator a penalidades a serem aplicadas por meio dos órgãos fiscalizadores sem prejuízo das demais sanções civis, penais e administrativas dentre elas a suspensão do alvarado de funcionamento pelo prazo de 30 dias 4. Os recursos oriundos da arrecadação das multas serão repassados na forma de 25% igualitariamente para o Fundo de Melhoria da Polícia Militar FUNPOM para o Fundo de Melhoria da Polícia Civil FUNPC e para o Fundo de Melhoria da Perícia Oficial FUNPOF para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável e ainda 5. A fiscalização poderá oferecer em parceria entre a Polícia Militar Polícia Civil Instituto Geral de Perícia e Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável por meio do PROCON e Metro e o Conselho Estadual de Combate à Pirataria Nesse sentido senhor presidente senhores deputados eu voto pela aprovação da matéria com a emenda mencionada parecer ao PL 109.2 2021 de autoria do deputado coronel Mossellin parecer e voto do relator é pela aprovação da matéria nos termos da emenda substitutiva global em discussão senhor presidente deputado Silvio Drev com a palavra Obrigado senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas primeiro quero dizer que estou aqui não promovido estou aqui no dia de hoje substituindo o nosso colega deputado José Hamilton Schaefer quanto ao projeto entendo que ele é relevante mas eu fiquei com uma dúvida quanto aos prazos vossa excelência deputado Valdir Cubalquini quando fez a leitura em relação ao usuário ou seja o motorista me parece que o projeto prevê 90 dias para adaptação e quanto aos postos fornecedores do gás 180 dias o que é compreensível e razoável se for 90 dias não é interessante esse mesmo prazo que tem os postos para o usuário também se adaptar até por conta da própria situação que nos encontramos pandêmica econômica e assim por diante se for esse o caso é minha sugestão senhor presidente sim deputado Silvio na emenda substitutiva nós ampliamos esse prazo de 90 para 180 dias então vou ver tanto para o usuário quanto para o ok obrigado esclarecido senhor presidente obrigado deputado Silvio não havendo mais quem queira discutir coloco o parecer em votação deputados concordam com o parecer permanece como se encontram aprovado o parecer do relator projeto de lei 243.7 2021 já fiz um requerimento apresentei um requerimento aprovado por esta comissão em 5 de 6 deste ano solicitando diligência como não houve resposta eu renovo o senhor presidente o pedido de diligências e então se de novo não houver retorno nós vamos oferecer em no máximo 3 semanas um parecer definitivo em relação a sua tramitação ok parecer operado 243.7 2021 de autoria do deputado Felipe Estevam o parecer e voto do relator é pelo rediligenciamento da matéria em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados concordam com o parecer para nós como se encontram aprovado o parecer obrigado deputado Cobalchini agora sim dando as boas-vindas ao deputado Silvio Drevi que substitui hoje o deputado José Milton Schaefer lhe passo a palavra para relatar os processos obrigado senhor presidente deputado Milton Ovos trago para relatar o projeto 316.7 2021 de autoria da eminente deputada Luciane Carminati que dispõe sobre o programa de bolsa de manutenção aos estudantes do ensino médio das escolas estaduais de Santa Catarina portanto cria um novo programa de bolsas de estudo aos alunos do ensino médio das escolas públicas estaduais cria nova obrigação ao executivo diante disso senhor presidente a minha proposição é pela diligência à secretaria de estado da educação e também da secretaria da fazenda parecer ao PL 316.7 2021 de autoria da deputada Luciane Carminati parecer e voto do relator pelo diligenciamento da matéria em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados concordam com o parecer para nós como se encontra aprovado o parecer trago também o PL 117.2 2021 de autoria do eminente deputado Waldir Cobalchini que institui a campanha idosos órfãos de filhos vivos para a orientação e conscientização sobre cuidados aos idosos e as consequências de seu abandono no âmbito do estado de santa catarina e adota outras providências também a proposição é pela diligência a secretaria de estado de desenvolvimento social senhor presidente parecer é o PL 117.2 2021 de autoria do deputado Waldir Cobalchini parecer e voto do relator é pelo diligenciamento da matéria em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados concordam com o parecer para nós como se encontra aprovado o parecer o PSA que é o na proposta de sustação de atos número 2.8 2021 de autoria da eminente deputada Ana Campagnolo que susta o dispositivo do decreto 1.408 de 11 de agosto de 2021 que dispõe sobre as atividades essenciais da educação e regulamentam as atividades presenciais nas unidades das redes públicas e privadas relacionadas à educação infantil ensino fundamental em nível médio educação de jovens e adultos seja o eja ensino técnico ensino superiores e afins durante a pandemia do covid-19 dentro deste projeto foi apensado também o projeto que susta o número 3.9 2021 e também o 4.0 2021 trata-se de proposta de sustação de ato de autoria da deputada Ana Campagnolo que tem por objetivo iniciar a sustação dos efeitos do decreto 1408 de 11 de agosto de 2021 mais especificamente para desobrigar a vacinação compulsória referente à covid-19 dos trabalhadores da área da educação em função do recebimento de três proposições com a mesma finalidade conclui-se que as matérias deveriam ser analisadas em conjunto visando evitar decisões e disparas a tumultuar o procedimento logo atendendo o previsto no regimento interno desta casa apensou-se o PSA 3.9 2021 da mesma de mesma autoria e também o 4.0 2021 de lá o deputado Gessé Lopes com base nisso analisa-se em conjunto as três proposições na justificativa da proposta de sustação de ato a autora tese sua justificativa ponderando a qualidade eficácia e segurança dos insumos utilizados nas vacinas disponíveis citando eventos de hipersensibilidade e outras reações às vacinas bem como a responsabilização em caso de danos concluindo pela necessária revogação dos comandos dispostos no parágrafo terceiro do artigo segundo e no artigo sexto em seu inteiro teor por considerar as medidas totalitárias e contrárias às liberdades individuais em observância ao previsto na constituição do estado e no regimento interno desta casa voto pela abertura do prazo de dez dias contados da intimação para que o chefe do poder executivo tenha a oportunidade de defender o ato cuja validade é contestada com a formalização nos autos de suas argumentações esse é o voto senhor presidente dando prazo dez dias ao governo se manifestar parecer ao PSA 2.8 de 2021 de autoria da deputada Ana Campagnolo com a pensamento do PSA 3.9 de 2021 e 4.0 de 2021 parecer e voto do relator é pela abertura de prazo de dez dias para manifestação do chefe do poder executivo esse é o voto em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados concordam com o parecer para ver como se encontram aprovado o parecer concluído senhor presidente muito obrigado deputado silvio drev passamos agora nosso vice-presidente deputado Moacir Sopelsa campeão da da Expo Inter bom dia dia deputado milton robos nosso presidente senhores deputados senhoras deputadas primeiro deputado milton robos faço aqui um agradecimento a deputado fabiano deputado cobalt pequeno excelência todos os deputados que fizeram as felicitações pela pelo título de grande campeão texel da raça texel nas ovelhas realmente fazem mais de 20 anos que nós que nós selecionamos genética da raça texel e nós no máximo que tínhamos chegado era na campeã jovem no campeão jovem mas nunca tínhamos chegado a grande campeã só para que os amigos entendam os gaúchos não aceitam que em Santa Catarina produzem ovelhas com genética melhor do que a deles então é difícil mas quem persiste deputada Ana Campagnolo quem tem persistência chega lá e foi assim que a gente chegou muito obrigado também recebi muitas felicitações pelo meu aniversário né quero agradecer agradecer a todos e o presente foi realmente ter esse prêmio consagrado lá na na exposição e e o contestado lá do iranino ficou só com isso um dos conselheiros lá do frigorífico Pamplona o senhor Elvio Flores também tirou lá o grande campeão da raça sulfoque e o Fabrício o grande campeão Fabiano da criação de cabras Boer então o contestado lá foi firme para o Rio Grande do Sul eu tenho aqui senhor presidente o parecer ao projeto de resolução 003.4 2021 que institui espaço sala dos prefeitos e vereadores na assembleia legislativa a autora é a deputada a deputada Paulinha eu solicitei uma diligência à presidência uma vez que envolve né o espaço da casa aqui e a presidência informa que baseado no ato da mesa número 03 2021 o mérito da proposta perdeu seu objeto com a inauguração da sala dos prefeitos no dia 18 de 8 de 2021 o espaço é fruto do termo de cooperação técnica firmado entre a LESC e a FECAM e o ato da mesa número 308 para 2021 que denomina deputado Genésio de Souza Goulart a sala dos prefeitos assim no meu modesto entendimento entendo que o projeto perde a sua proposição e o meu voto então pela rejeição do projeto número 003.4 2021 embora deputada paulinha o vosso mérito continua na minha modesta opinião porque é realmente relevante termos aqui aqueles que são os primeiros lá na base dos municípios prefeitos e os vereadores esse é o voto senhor presidente para ser o projeto de resolução 3.4 2021 de autoria da deputada paulinha parecer e voto do relator é pela rejeição e arquivamento da matéria em discussão deputada paulinha só para ilustrar senhor presidente essa iniciativa nasceu de uma conversa que eu fiz com representantes da afecana uma visita que foi feita ao meu gabinete na época em que eles ainda não tinham feito o pedido para o presidente Mauro eu vos acolhi entendi que a proposta realmente era meritória que valia nos valia abrir um espaço aqui no parlamento para receber os prefeitos e a proposição nasceu aí depois desse episódio eles visitaram Mauro que fez Mauro como ex-prefeito também fez essa abertura extraordinária para eles e de fato hoje o PSA perde o objeto porque já há uma ação efetiva aqui mas seria relevante que a mesa discutisse senhor presidente e colegas uma medida que tornasse essa iniciativa perene e não apenas a vontade do presidente atual que nós tivéssemos mantida essa sala de forma permanente por isso apenas que eu não retirei a proposta para que ela pudesse ser discutida na casa e quem sabe aprovada como uma medida perene permanente mas de todo modo eu acolho o seu voto haja vista que o mais importante é que o atendimento já foi prestado aos prefeitos pela ordem senhor presidente deputado Maurício Cudillac uma palavra eu acompanho aí o voto do deputado Sopel e só divergir um pouquinho porque eu acho que a sala dos deputados aqui estão os gabinantes dos deputados para atender só contra uma sala para prefeitos aqui daqui a pouco vão criar assessoria emprego e está cheio de gente aí querendo fazer as coisas sem passar inclusive pelos deputados acho que essa casa é a casa dos deputados é a assembleia legislativa se quiser uma reunião maior tem plenarinho tem auditório tem tudo mas a sala dos deputados dos prefeitos serem atendidos é o gabinete dos deputados fora disso eu discordo mas acompanho o voto do colega Sopel porque assiste toda a razão a ele obrigado deputado Maurício encerrada a discussão não havendo mais quem queira discutir coloco o parecer do relator em votação deputados que concordam com o parecer permanece como se encontram aprovado o parecer eu tenho também senhor presidente parecer a proposta de emenda constituição número 0 3.1 2021 que acrescenta o inciso oitavo ao artigo 85 da constituição de santa catarina atribuindo legitimidade ao defensor público geral estadual para propor ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal e o autor é o deputado padre pedro baldecer o projeto foi admitido em plenário e volta para a minha análise a PEC vem assinada por 15 deputados mais de um terço da assembleia não há vício de iniciativa não fere os princípios federativos e não atenta contra a separação dos poderes não havendo motivo que impece a continuidade da tramitação voto pela aprovação da proposta de emenda constituição estadual de número 003.1 2021 devendo a matéria seguir para a comissão de trabalho esse é o voto senhor presidente aparecer a PEC 3.1 2021 de autoria do deputado padre pedro baldecera aparecer e voto do relator pela admissibilidade da matéria em discussão senhor presidente tá do silvio a pedido do titular da comissão eu vou pedir vistas em gabinete vistas em gabinete ao deputado José Milton Schaefer boa continua com a palavra deputado Sopels eu tenho o projeto de lei 036.2 o autor é o deputado Felipe Estevam eu vou pedir a compreensão dos senhores deputados para retirar no dia de hoje de pauta retirado de pauta PL 36.2 2021 eu tenho ainda aqui senhor presidente aparecer o projeto de lei número 126.3 que dispõe sobre o uso obrigatório de máscara de proteção oficial nas escolas da rede pública de Santa Catarina e adota outras providências o autor é o deputado Mauro de Nadal presidente desta casa a matéria tem caráter de medida de saúde pública possui interesse público sendo ferramenta relevante para o enfrentamento e o combate aos contágios de doenças e infecções tendo como destino os alunos professores e funcionários da rede pública do estado a medida de proteção individual é para fins de prevenção e redução de risco de exposição também ao coronavírus pela autonomia dos entes federados cabe aos estados e municípios a elaboração de normas que sejam suplementares sendo a matéria de natureza preventiva que contribuirá para o combate da pandemia o contágio de doenças e infecções nesta comissão voto pela admissibilidade do projeto de lei devendo a matéria seguir a comissão de educação esse é o voto senhor presidente parecer ao PL 126.3 2021 de autoria do deputado Mauro de Nadal parecer voto do relator pela admissibilidade da matéria senhor presidente deputada Ana com todo respeito ao nosso presidente da Assembleia certamente ele sabe um milhão de vezes mais do que eu que fazer mas nós temos visto muitos projetos de lei neste contexto que são aprovados com uma certa facilidade mas desaprovados ou derrubados posteriormente não é o caso do nosso ex-governador que assinou um projeto de lei proibindo o uso do telefone celular em 2008 nas escolas até hoje em 2021 os celulares estão proibidos sendo que o próprio funcionalismo público utiliza o aplicativo do governo para fazer chamada e nota de alunos então acredito que nossas crianças e professores podem fazer essas recomendações sem a necessidade de uma lei que obrigue o uso de máscara inclusive eu acho muito temerário obrigar tanto a máscara contra a vacina então eu gostaria de solicitar vista em gabinete por favor vistas em gabinete a deputada Ana Campanho eu tenho também tenho também senhor presidente projeto de lei número 0.326.9 2021 que autoriza doação de imóvel no município de Videira autor governo do estado a matéria é meritória atende o interesse público devidamente justificado tem por finalidade possibilitar ao município de Videira a construção de estradas vicinais que facilitem o acesso a áreas rurais sem pavimentação que irá propiciar o desenvolvimento rural e a extensão industrial daquela região o projeto não possui vícios no âmbito desta comissão atendido os requisitos necessários e conjuntada dos documentos exigidos voto pela admissibilidade do projeto de lei 0326.9 2021 devendo a matéria seguir para as demais comissões desta casa assim eu voto senhor presidente parecer ao PL 326.9 2021 de autoria do governador do estado parecer e voto do relator pela admissibilidade da matéria em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados concordam com o parecer pernão como se encontram aprovado o parecer era isso senhor nós temos quatro projetos ainda para apreciar aparecer ao projeto de lei 215.3 2021 de autoria do deputado Márcio Machado que dispõe sobre a divulgação da campanha informativa contra maus tratos animais nas faturas de prestação de serviço de fornecimento de água e energia elétrica no âmbito do estado de Santa Catarina o autor justifica a proposta alegando que poucas pessoas sabem que maus tratos animais configure crime a proposta foi diligenciada por este relator no dia 6 de julho e retornou com as seguintes manifestações a casam as áreas técnicas e jurídicas manifestaram-se pela inexistência de óbice técnico para atendimento da proposta sugerindo inclusive seu caráter opcional diante da grande demanda de mensagens obrigatórias a celeste que remete a inconstitucionalidade formal por vício de competência uma vez que a matéria já é tratada no âmbito em âmbito regulatório na esfera federal o parecer relacionou que o tema encontra-se pacificado na esfera jurídica onde a DI 5868 relatada pela ministra Carmen Lúcia declarou a inconstitucionalidade da lei catarinense número 17108 que previa a inscrição de débitos vencidos e outras atribuições em faturas da concessionária de serviço público por isso no campo da constitucionalidade coaduno com o entendimento do parecer as páginas 20 e 27 da celeste distribuição significativamente subsidiado no que remete a inúmeras decisões que concluem pela configuração de inconstitucionalidade formal diante ao vício de iniciativa diante ao exposto nós votamos pela rejeição da matéria e pela transformação do seu objeto em indicação desta comissão de constituições e justiça a casam e a celeste distribuição e a indicação ela a emenda sugere ao governador do estado e por meio deste a companhia catarinense de águas e saneamento e as centrais elétricas de santa catarina para que seja avaliada a inscrição de mensagem de conscientização contra maus tratos animais nas suas respectivas faturas conforme intento no projeto de lei 215.3 de 2021 esse é o nosso parecer o qual submeto a discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que concordam com o parecer permanece como se encontram aprovado o parecer parecer ao projeto de lei 248.1 2021 que dispõe sobre as diretrizes para a instituição de política pública pelos municípios do estado objetivando a prestação de serviços de telecomunicação para prover acesso à internet nas áreas rurais de seus territórios autor o governador do estado dentre os principais comandos práticos da proposta destacam-se o compartilhamento da infraestrutura com empresas concessionárias e distribuição de energia elétrica para passagem de cabos nas áreas rurais com o objetivo exclusivo de fornecimento de serviços de telecomunicação a isenção de valores financeiros sobre a utilização dos respectivos postes para a finalidade que se pretende a realização da chamada pública para a contratação de serviços de comunicação nas localidades da exposição de motivos 3 2021 do secretário de estado da agricultura e pesca e desenvolvimento rural destaca a importância da internet na área rural e também o entrave representado pelo alto custo do uso dos postes de energia elétrica para levar às áreas rurais cabos de fibra ótica dos autos consta também manifestação do diretor presidente da Celesc com manifestação favorável o voto da análise dos autos corrobora o entendimento da consultoria jurídica da secretaria do estado de agricultura e pesca no que se refere a sustentação de que estamos diante de matéria afeta ao artigo 23 para o quinto da construção federal portanto de competência comum da união dos estados do distrito federal e dos municípios bem como no sentido de que a medida é ígida do ponto de vista legal em face do que dispõem as leis federais 12.965 de 23 de abril de 2014 lei 9472 de 18 de julho de 1997 que respectivamente estabelece princípios garantias direitos e deveres para o uso da internet no Brasil e dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações a criação e funcionamento de um órgão regulador outro sim entendo que o texto proposto originalmente interfere indevidamente em negócio a ser celebrado entre municípios e provedores do serviço de internet ao dispor sobre comando determinativo atentando contra a autonomia dos mesmos esculpida no artigo 18 da Constituição Federal motivo pelo qual eu entendo que os municípios devem ter a opção de aderir ou não a política veiculada pela lei almejada ademais a resolução normativa da ANEL número 797 de 12 de dezembro de 2017 em seu artigo 17 inciso segundo concomitante com o artigo segundo parágrafo segundo prevê que o contrato de compartilhamento de infraestrutura com a administração pública direta ou indireta pode ser não oneroso assim sendo há que se reformular o disposto no artigo terceiro uma vez que não cabem os vocábulos isenção e contrapartida no mesmo dispositivo por fim a parte final do capítulo artigo 4º da proposta em análise a meu juiz necessita ser alterada de modo a dispor que as empresas provedoras do serviço responsáveis pela utilização da infraestrutura compartilhada estão sujeitas às sanções previstas nos regulamentos que regem o seu compartilhamento desse modo apresento emenda substitutiva global com o fim de estabelecer a adesão voluntária dos municípios à política pública aqui engendrada ao invés de impor tal condições bem como de promover as demais alterações aqui elencadas ante o exposto conduzo voto com o futuro nos regimes do artigo 72 do regimento interno pela aprovação da matéria na forma da emenda substitutiva global que segue em anexo em discussão deputado Cobalquini senhor presidente eu presidente entendo ser esse projeto importantíssimo e também não estava entendendo a relação direta do estado com os municípios entendo oportuna a proposição de alteração no tocante a autonomia dos municípios eu queria sugerir presidente matéria tão importante que se a gente pudesse fazer a a leitura ainda que compreendendo a emenda substitutiva mas sugerir aqui eu acho que para todos nós a gente tem tratado tanto desse assunto internet no campo acesso à internet se nós pudéssemos ter uma semana para até porque ele segue a sua tramitação e talvez a gente não tenha mais contato com esse projeto somente em plenário com a devida vênia e eu obviamente que voto a favor do seu substitutivo mas pudesse com a compreensão do nosso relator e presidente conceder vista coletiva aos integrantes para que com o com o com já digamos temos a definição de que na terça-feira da semana que vem a gente devolva vista para que o projeto que é tão importante possa seguir a sua tramitação e retornar plenário para aprovação só concedo vista coletiva a todos os integrantes da da CCJ só esclarecendo que esse essa substitutiva global foi trabalhada com a quiescência do setor jurídico do governo do estado que aceitou as nossas colocações porque realmente feria a constituição federal então foi devidamente acertado com o jurídico do governo mas concedemos vistas por uma semana e a matéria volta na próxima semana em função da sua importância parecer ao projeto de lei 327.0 2021 que autoriza doação de imóvel no município de Correia Pinto autor governo do estado trata-se de proposição de autoria do poder com vistas a autorizar doação de imóvel no município de Correia Pinto com área de 3.595 metros quadrados com benfeitorias averbadas a doação tem por finalidade o funcionamento de uma unidade básica de saúde construção de um centro integrado de educação para a realização de atividades extracurriculares no contraturno escolar não havendo um óbice constitucional o nosso parecer e voto é pela aprovação da matéria em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados concordam com o parecer permesso como se encontram aprovado o parecer e por fim relatório voto ao projeto de resolução 6.7 2021 que dispõe sobre a política de gestão de documentos da assembleia legislativa do estado de Santa Catarina estabelece outras providências a autoria da mesa diretora desta casa a medida visa estabelecer os princípios e as diretrizes para a preservação de documentos provenientes da Alesc e de origem privada de interesse público e social visando a gestão a preservação e o acesso aos documentos arquivísticos nos termos de análise desta relatoria o nosso voto é pela admissibilidade da matéria e continuidade regimental de tramitação do projeto de resolução em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que concordam com o parecer permesso como se encontram aprovado o parecer agradecendo a compreensão e participação de todos não havendo mais assuntos a tratar declaro encerrada a nossa reunião convocando outra em horário regimental de forma presencial aqui neste ambiente muito obrigado e aí Tchau, tchau.